A história que eu vou contar deixa gente arrepiando Este fato aconteceu há muito tempo passado Uma mulher pobrezinha vivia no povoado Com sua única filha o que restou da família O fruto de um bem amado A pobre mãe disse a filha olhando no calendário Hoje é um dia especial você faz aniversário A menina disse a mãe já está no meu horário Quando eu voltar da escolinha quero um bolo mamãezinha Capriche bem no preparo Pra fazer aquele bolo a mãe pegou a pensar Uma grada minha filha sem nada posso comprar Só Deus e Nossa Senhora poderá me ajudar Mas quem tem fé nunca erra Preparo um bolo de terra Foi no forno pra assar Nisso chegou uma velhinha A mulher mandou entrar Pedindo um copo com água E então ela foi buscar Quando voltou com água A velha pôs-se a falar Veja como está cheirando O bolo que está assando Cuidado pra não queimar A mulher disse ao milagre Abraçou a velha chorando Pois era um bolo de terra Que no forno estava assando Pra festa de aniversário Da filha que tanto amo A velha disse não chora O pedido da Senhora Jesus estava te escutando O pedido da Senhora O pedido da Senhora Saia do pedido Porque nunca amo A 23 milagre Agora